Eivor, você perdeu. O primeiro acampamento do Kjotv derreteu como de gelo de primavera quando chegamos. Vamos iniciar nosso ataque daqui? Sim, vamos. E estamos prontos para lutar. As forças do Rei Harald estão posicionadas. É só dar a ordem. Sim, mas antes do ataque, tem um pedido. Diga. Que Eivor possa desafiar Kjotv nos portões da fortaleza. Uma batalha até a morte, em um combate individual. É. É isso que você quer? Kjotv roubou toda a honra e dignidade do meu pai. Vou recuperá-las. Quando a honra está em jogo, ninguém deve interferir. E se Kjotv morrer antes da batalha começar, melhor ainda para nós. Hoje, minha lâmina deve fazer o trabalho da tesoura fiada de Skullt e cortar a corda do destino de Kjotv. Muito bem, guerreiro de língua fiada. Que a gente viva para ouvir a canção dessa saga. Ei, Bassi. Highton. Essa disputa não é de vocês, mas estão participando mesmo assim. Acho isso estranho. Você acha estranho porque está errado. Nosso clã, os Ocultos, luta contra a ordem de Kjotv há séculos. Vocês vieram de Miklgard só para matar Kjotv? Viemos. Ou melhor, viemos para Highton poder matá-lo. Meu aprendiz anda estudando esse alvo há vários meses. A reputação do Kjotv é tão grande assim lá fora? Não exatamente sua reputação, mas a ordem a qual ele pertence. Meio que um clã rival do nosso. Highton, não quero desrespeitar você nem os Ocultos, mas Kjotv já é meu. A honra da minha família está em jogo. Eu entendo. Tudo que importa é que Kjotv morra hoje. Nisso nós concordamos. Kjotv, Kjotv, Kjotv! Entranhas. Marei só isso. De novo. Eivor, marca de novo aparece para tentar me enfrentar. É sim. É a vergonha do meu pai. Hoje eu recupero a honra que lhe perdeu. Proponho um home gate. Aqui. Contra o desleal. Vou fazer você implorar como seu pai, marca de novo. Vai gritar igual a sua mãe. Você destruiu minha vida. Vou zembar a sua. Você é fraco. Igualzinho ao seu pai. Devota-se, verme! Levante-se, Eivor. Não é seu dia de morrer. Por que se recusa a morrer? Não estamos sós, Kjotv. O pai de todos está assistindo. Minha lâmina vai beber seu sangue. Vou dar sua carne para os meus lobos. Parar! 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 Você vai apodrecer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Truque sujo, marca de louco. Você é filho do seu pai mesmo. Tchau. Levante, Eivor. E acorde. Odin? O que você quer de mim? O que você quer de mim? Ganhou o seu prêmio, marca de louco. A glória da minha morte. Tudo por isso? Seu pai covarde e o sacrifício vazio dele. Olhe, preso dessa guerra, marca de louco. A safra de três gerações decimadas. Seus nomes desconhecidas. Isso não tem sentido. Não. Meu clã não vai ser esquecido. Eu lutei assim, com tanto esforço, para sobreviver, pois eu sei o que nos aguarda no fim. Só a escuridão. Clã do Corvo. Suas vidas estão perdidas. Avancem, se desejam. Para dentro do caldeirão da sua ruína. Seu pai está morto, Gorm. A dívida foi paga. Abra os portões e nós poupamos sua vida. Afunde na merda, marca de lobo. Arqueiros, mirar. Corvos, sem piedade. Arqueiros, fogo. Avancem para a glória. Veja. Estou perdoado. Vem com essas escadas, seus colegas. Odin está conosco. Vem com açó. Vem com açós. Se Steve não me ajudou. Pulem esse muro e derrubem o portão! Pulem o portão! Você, Jodie! Faltem as atentas e derramem sangue! Faltem as atentas e derramem sangue! Você, Jodie! Parece um como ele! Cuidem! Chega! Morre! Os covartes se escondem atrás de mais muros! Avante! Ei, Vorm! Gorm fugiu para a igreja! Essa busca inútil por vingança te tornou previsível? Você é só uma sombra do seu pai, Gorm! Fraco e burro! E você vai embora daqui como cinzas ao vento! Vem! Lá vai o covarde Gorm. O pai dele morreu duas vezes hoje. E aí, Vorm! Já ganhamos! Deixe o covarde fugir! Vorm! Peraí, Vorm! Vem! Vim! 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 Vem! Eivor! O calor da batalha corre em minhas veias. Os escaldos vão cantar sobre essa noite. Vencemos hoje, mas Gorm escapou. Ele fugiu para o norte, território do rei Harald. Deixem o leitãozinho correr para onde quiser. O pai dele morreu. Seu clã não existe mais. Somos os donos de Higjafilk. Um filhote sem dentes pode se tornar um lobo perigoso. Eivor, pare. E escute. Você reivindicou sua honra. Aproveite a sua vitória. Amanhã nós vamos comemorar. Tem razão, irmão. Você sempre tem razão. Guthor! Conte sobre nossa vitória ao seu sobrinho, o rei. Já mandei o recado para Sigurd. Ficará mais do que satisfeito. E vai garantir a vocês um lugar, diga que estaremos lá, ensanguentados e cantando. Faça companhia a reis e muito em breve terá sua própria. Se assim for, enfiado meu destino. Fique por aqui e saqueie o que achar. Vou informar meu... Eu sei isso em outra hora. Se tornou agora. Você tem razão pra quem estiver perto deäs? Ou seja! Não sequê! Ou seja! Tchau, tchau. 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 O que você está vendo, Suni? Tchau. 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 Tchau.